O que que é, Rabicó? Seu uma sacola ou hipoca? É, eu roubei um, mas... Roubou? Vem da cara, né, Rabicó? Falou com ele também? Não, é... Se a força melhorzinho, né? Ó, baga! Meu Deus, aí! Tu é louco! Rabicó, Rabicó já foi melhorzinho. Tu é louco! Eu ia filmar os caminhões, ó, e me esqueci, acabei me esquecendo, ó. E quando eu tá aí, carreguei umas rodas, eu e o Caio, pra se jogar pra casa. Se jogar hoje. O japa... É, o japa lá de canoinhas também? O japa lá de canoinhas, ó. Veio tirar os calças da dianteira aí com nós, hein? Tá pesadinho, os pneus chegam até quadrados, ó. Cê tá doido. Pesão, bobizão? Chama, filho. Cê tá doido. E os guris hoje vão se botar pra casa. Que puta, vai rodar. Vai rodar. Maravilha, tudo certo, senão tem nada de errado. Coloquei uma plaquinha ali hoje de para-choque. Coloquei um pneu lá, pá. Coloquei uma ponteira, mano, agora sim ficou uma ponteira de respeito, né? Olha aí. Tu é doido, velho. Bem amarrada, teu, né? Vamos ver. Aí. Cê tá doido. Um pouco dá um grau, passar uma água pra tirar a poeira desse chassi. Vê esse chassi aqui, olha. Tu é doido. Tô todo empoeirado, hein? É um brilho do cão, né? Chama, filho. Vamos dar, velho. Os guris não tão por nada. É? É, meus amigos. Conseguiu atirar? Então, segura aí. Tô filmando. Cê filma e fala. Cê filma e fala e direi, gente. Cê filma e fala, cê é o bichão mesmo, né? É o bichão mesmo. Nem saindo de casa já teve esse problema. Não é um lugar mais. É, não é um lugar mais. Não, tá aí, eu entrei com a bagulha. Chama, filho. Deus, meu Deus. Marcha. Não, ele vai cagar. Esse guris não dá pra brincadeira, filho. Vê, vai ficar alto os caminhões. Sita, meu Deus. Não tem base. Vamos lá. Vamos lá. Mas hoje ele faz um pico grande de fumaça que, ai, você tá louco. É um dos guris da bicuda. Antes era do BM, agora é da bicuda. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Aí, ó. Tem até baladinho, ó. Só faltou a música mesmo, cara. Vamos dar ali. A música na casinha, depois de quatro vezes, quase sem ir em casa, ele cai. Coloca cima, cara. Não é possível dar, graças a Deus. Cai que dê tudo certo, que essas rodas não caia. E o carro tola. Cê tá doido. Segunda-feira eu vou botar a carroceria lá, se dê tudo certo. Vamos ver essa chuveira. E olha os guris. Chê é macio. Olha aí, olha aí, olha aí. Essa máquina de vidro tá pesada. Nossa, olha lá na rua. Aí, tudo bem. Aí, gurisada. Temos chegando na baia. Cê tá doido. Tô pensando na entrada, ó. Só pra vocês verem, ó. Olha aí, meu. Olha a nossa carga. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tempo. Tempo. Tu é louco. Lá na Vila Matias tá chovendo. Vai do céu, mano. Ai, 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 ai. Tu é louco, cara. Mas graças a Deus deu boa aí a viajar, né? Chegamos tranquilinho. Meio que uns contratempos aí, mas tudo certo. Falei umas dez vezes pra arrumar as rodas. E daí por fim deixamos tudo assim. Aí tá bom demais. Chegamos. Tchau. Obrigado. Olha aí, gurisada. Viemos aqui no mato, sei quem era não lá. Deixar as rodas de ferro aí. Botar as seis rodas de alumínio. Aí tá uma chuvarada que só por Deus. Tu é louco. Olha a rodinha zerinha. Tu é louco. Tá, esse aí rod line no borda larga. É uma pena. Vai ficar diferenciado. Aí tá de finelo e meia, lavou o tênis e não secou. Eita, deu aí. É uma pena. Vai ficar diferenciado, cara. Vou ver. Chama fio. Queixo varada. Como é que pode, né? Foda mudar certo o caminhão, né? Tu é louco. Não dá pra entender. Esse carro. Agora tem que virar pra eles botar as de trás. Porque tá chovendo pra caramba. Tá moeando aí, tio? Mole é louco. Aí lascou, né? Vai virar uma subida. Aqui, ó. Ah. Tá. Tá. Fazer uma storyzinha. Senta, deve ter que tirar o cano daqui, ó. Vem, passa por cima e já quebra o cano. Aí já deu, né? Aí já deu, né? Vem. Vem. Vem virar, né? Esperar ele terminar de colocar lá a roda lá. Vou ter que descarregar, né? Meu, velho. Que mandado. Vem, velho. Foi uma chuvarada que não para nunca, meu Deus. Tava descarregando os palitos ali de cima. E tá aí, ó. O carro com as seis rodinhas de alumínio. Zero é na caixa, né? Tu é louco. Olha isso. Só falta botar as capinhas com porta agora. Tampinha do cubo ali. Se não, aí botou umas na dianteira. Mas dói esse tempo que tá chovendo, né? Já vai sujar tudo, hein? Fazer o que, né? O carro ficou louco. Meu Deus do céu. Aí amanhã nós vai lá botar a carroceria. Marrei aí, sim, que aí... Olha esse contameiro ali, pra não cair. Aí amanhã nós vai lá botar a carroceria. Aí sim. Aí tu veio. Que carro, meus amigos. Tu é louco. Ficou doido demais, carro. Cê tá doido. Tem pra bater. É os guris da bicuda. Chama, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.